Música 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 Sabe por que o Caribe Abel não ficou na Europa? Por que? O português mano. Qual é o problema? Ele fala português. Mas está fariente. Não, não. Como assim não é fluentemente? Se eu entendo. Ele lá cruzamento fala Enganda cruzo. Não exagera. Como assim? Aí você estava assim para o jogador, Vinicius quando pediu cartão, ele fala árbitro, pinta, pinta, pinta. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. Ele joga muito. Só não sei como ele não conseguiu ficar. Eu não sou a linguagem. Ele joga muito para nós aqui. Lá não. Linguagem dele não, ele fatigou. Não, não. Não pode, não. Desculpa para os ovos. Sim, babá. Sim, babá. Boa tarde. Boa tarde, senhor. É. Não é por Malho. Não é por Malho. Eu estou indo no banco, mas tem um papel aqui para assinar. Meu filho, não é por Malho. Aqui no sítio onde se mete o nome do dinheiro. Estou assim com umas dúvidas. 500 se escreve com C ou com K? Quem? É isso que estou perguntando. 500 se escreve com C ou com K? Com quem? Se escreve com quem? Estou mais de falar com K? 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 Depois vão querer falar porque não. Não. Estudo agora. Você e juventude não estão abituados. Vocês não ajudam a ir mais bem. Estou mais de perguntar. 500 se escreve com C ou com K? Estou mais de responder. Escreve com K? Mas vou escrever 500 com K como? 500 é com... 500 é com... Ô senhor, não sei se você está a entender. Escreve-se com letra Q, Q. O princípio é letra Q. Letra Q. Está bom para entender bem. Na começada se começa com Q. É Q. O todo 500 se começa com Q. Filho, não é por Malho. Eu ao invés também tenho um problema de visão. Filho, pode já escrever que sou o nome do dinheiro. Ou chegar só já no banco. Está aí vendo? Vamos dividir. O coisa tem que ser realista. Diz mesmo não. Não sei escrever o 500. Escreve só. Não, eu sei escrever mais. Esqueci o óculos. Tem a ver. Óculos agora. É a filha. Mas vou te ditar, vou te escrever. É isso, filho. Não... Você também tem o nome do dinheiro não. Hã? Faz a ver? Então não conhece os abecedários. É visão, filho. É visão. Agora é visão. Nós é que não estudamos. É visão. Agora é visão. É. Fecha agora. Escreve só já aí. Sim. Se eu toquei também. É o quê? Filho? Muito obrigado. É. Muito obrigado, a filha. O que é isso?